A campeã que vai para o campeonato nacional é a pisada da butina. Bom dia, fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Lá no G1 Tocantins tem mais notícias para você. A gente volta a se encontrar amanhã. E, ó, Jornal Anhanguara, a primeira edição, começa hoje mais cedo, às 11h45. Novo horário para você. Beijo, tchau. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom dia, Tocantins. Oferecimento, Hospital de Olhos e Ano. Excelência em oftalmologia e cuidado com o próximo. E em Canel, Home Center, a gente é tudo de casa. Da construção à decoração.